Queria aproveitar pra agradecer por você ter cumprido o acordo que a gente fez. O mal entendido vai tirar Antônio do sério. Ela tá explicado. Soltou o Taylor, liberou o Evo. Alba, alto lá. Presta atenção no que você tá falando. Qual é, delegado? Você tá recebendo quanto, hein? Pra colocar a culpa em gente inocente enquanto seus coleguinhas ficam aí impunes. Topíssima!